Não quero mais fazer progressiva, eu vou ensinar pra você dois caminhos pra você nunca mais precisar fazer progressiva e assiste esse vídeo até o final, por favor, pra você não perder nada. Se você tem um cabelo sem forma, liso, misturado com cacho, com muito frizz, você pode entrar com uma linha disciplinante e finalizar com uma escova rotativa. Olha esse exemplo. Olha o resultado. Essa cliente entrou com uma linha disciplinante e finalizou com uma escova rotativa. Resolvido o problema. Ou você pode ter um cabelo totalmente sem forma, tá vendo? E você não quer fazer mais progressiva, esse cabelo seu já cansou, não quer mais saber. E você começa a fazer fitagem e ativar os cachos desse cabelo, tá? E as pontas que estão lisas por causa da progressiva que você não consegue cachear, depois que o cabelo estiver 100% seco, você faz um babyliss. Dá super certo. Quer ver esse caso aqui? Ó, essa cliente tá com uma raiz toda fofinha, né? E a ponta lisa. Ela fez a fitagem e quando o cabelo secou 100%, ela fez o babyliss. Aí, dessa maneira, você consegue sobreviver à transição. E se você quiser fazer uma mentoria personalizada comigo, como todos esses casos que eu te mostrei, clientes minhas que eu atendi pelo WhatsApp, o link tá na bio, é só me chamar no WhatsApp, eu te passo os valores e a gente faz uma mentoria personalizada. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.